No mestrado profissional, o que eu diria, puxando para a minha área, é que a gente tem linhas de pesquisa nos assuntos que são, eu poderia dizer, os mais atuais do tributário. É o que eu vejo especificamente aqui no IDP, realmente uma estrutura muito boa, uma estrutura em que os alunos, eles chegam e têm, assim, acesso a disciplinas super interessantes. No mestrado profissional mesmo, você tem, no âmbito do direito tributário, essa linha de segurança jurídica de tributação. Você tem a tributação 4.0, que está, digamos assim, é um dos assuntos mais atuais, essa questão de como os países, não só o Brasil, mas os países, de uma maneira geral, estão encarando essa tributação diante da nova economia de bens, na verdade, que muitas vezes são imateriais, de empresas que não precisam chegar naquele país para, no caso, vender serviços ali. essas empresas de tecnologia, de alta tecnologia, de TI. Enfim, então a gente tem áreas muito instigantes e que o mestrado profissional, óbvio, estou falando, puxando aqui para o tributário, mas você vai ter na área de criminologia, você vai ter na área de direito administrativo, também no direito privado, no constitucional, mas, assim, no mestrado profissional, o que eu diria, puxando para a minha área, é que a gente tem linhas de pesquisa nos assuntos que são, eu poderia dizer, os mais atuais do tributário. Tanto no que diz respeito à economia digital, a tributação, sim, da economia digital, como a parte da segurança jurídica e os precedentes, não é? Vêm procurando trazer a segurança jurídica, vêm procurando trazer essa economia e a gente, então, trabalha com isso. Bem, a minha linha de pesquisa é sobre segurança jurídica e tributação, né? E uma coisa que me anima muito aqui no IDP é que eu vejo, olha, no momento, eu estou com uma turma de mestrado profissional com 26 alunos e a maioria deles realmente trabalhando na área de tributário, quer dizer, você tem ali, então, pessoas que vão se dedicar ao tributário e muitos na área de segurança jurídica e tributação e isso realmente é muito instigante, não é? Eu tenho também uma linha de pesquisa trabalhando com mestrandos aqui no IDP, onde a gente já construiu juntos artigos científicos, onde a gente tem rodadas de conversa especificamente sobre a segurança jurídica e a tributação e sempre quando você está pesquisando, você, na realidade, vai depois produzir um material, a gente vem produzindo, no caso, artigos científicos sobre essa linha de pesquisa que é segurança jurídica e tributação e vem contribuindo para, no caso, aquela área especificamente aqui junto ao IDP.